Professores de Institutos Federais de Educação e Agricultores estiveram reunidos aqui em Brasília para avaliar as ações do Programa de Educação Profissional e Tecnológica no Campo, o Pronatec Campo. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos esses professores e agricultores participaram do primeiro seminário nacional sobre o Pronatec Campo. Eles fizeram um balanço das ações do programa em 2014 e discutiram também diretrizes para o próximo ano. Quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias é Cássio Trovato, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, como é que funciona o Pronatec Campo? Boa noite. Boa noite. O Pronatec Campo faz parte do conjunto de modalidades que são ligadas ao grande programa Pronatec, que é um programa criado há três anos, que tem como expectativa levar um conjunto de cursos, seja para o meio urbano, seja para o meio rural, de forma que a gente possa qualificar a grande parte da população brasileira em ensino técnico, tecnológico. No campo, a gente tem esse diferencial que para nós é de extrema importância, como que nós podemos qualificar nossos agricultores e agricultoras familiares de forma que elas possam, em conjunto com o restante de políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, garantir uma qualificação, uma eficiência no processo produtivo dos nossos agricultores. Que tipo de cursos, por exemplo, oferece o Pronatec Campo? O Pronatec Campo vai desde o sistema de produção, e aí a gente trata num foco que para o MDA é de extrema importância, que é uma produção em bases sustentáveis, em bases agroecológicas, uma produção mais orgânica. Mas também tem um conjunto de outros cursos que trata da demanda da agricultura familiar no campo, que pega desde a questão da gestão do processo de produção, gestão das agroindústrias, de forma que elas possam acessar o mercado com cada vez mais qualidade nos seus produtos. Mas também se pensa na questão da multidimensionalidade da agricultura familiar. Ou seja, hoje o campo tem uma demanda que trata, desde o sistema de produção, mas sistemas de organização, a questão de qualificação do artesanato, a questão do extrativismo, dos pescadores. Então, como que a gente pode qualificar a demanda desses agricultores, seja na região norte, nordeste, centro-oeste, enfim, a partir das realidades socioeconômicas e ambientais que esses agricultores estão inseridos. Qual é o balanço que a gente pode fazer das atividades, das ações do Pronatec até agora, e quais são as perspectivas, as diretrizes a partir do ano que vem? Estamos num processo de construção. Fizemos dois seminários junto com os institutos federais, que são nossos maiores parceiros na execução desses cursos, porque entendemos que o instituto como sendo uma academia, um centro de referência nesse processo da tecnologia, do conhecimento, e que contribui com esse processo de qualificação dos nossos agricultores. fizemos dois dias de um bom debate daquilo que foi nesse período de dois anos, e estamos começando a apontar quais são as diretrizes estratégicas para a gente alcançar esse período de 2015 a 2018. Temos uma demanda de 140 mil vagas para fechar ainda esse ano. Estamos conseguindo atender a essas vagas em todas as regiões brasileiras. E o que é mais importante, ainda temos vaga para esse segundo semestre, para fechar o ano de 2014, que hoje está em cursos, em aberto, em 40 mil vagas ainda para os agricultores e as nossas agricultoras adentrar junto com nós nesse importante programa. Certo, tá bem, então. Muito obrigado, Cássio Trovato, do Ministério do Desenvolvimento. E os agricultores que tiverem interesse em fazer cursos pelo Pronatec Campo podem conseguir informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo.